Segundo eles, essa igrejinha é onde o Gustavo Lima fez uns vídeos, um clipe aí da música dele lá. Olha aí a igrejinha, parece que não vai dar para chegar lá. Olha aí, muito bacana aqui, a gente não conseguiu entrar com as motos não, as motos ficaram ali, a gente passou embaixo do arame ali, deixamos as motos, tá vendo? E aí a gente está vindo aqui para conhecer a igrejinha. Gente, essa árvore atrás dela, eu vi agora, aquela árvore ali é fantástica. Olha o pessoal, batendo as fotos. Muito bacana, muito bacana. A igreja. Incrível, né? Incrível. Aqui, pertinho de Goiânia, galera. Pertinho de Goiânia. Para vocês verem aí, como tem coisas boas, perto de Goiânia, para vocês pegarem motocicis aí e passearem. Olha aí, olha. Olha aí que espetáculo. Ali os amigos que fizemos na estrada. Agorinha. Aí, galera, saindo aqui da igrejinha. Perto de Bela Vista. Para quem vinha só em Bela Vista. Agora já veio até na igrejinha aqui, ó. E a galera todinha aqui recomenda para vocês virem. Galera, recomenda para vocês virem. Valeu, muito bacana. Bora. Pedacinho pequeno. de estrada de terra aqui, ó. Que não é problema para nenhuma moto. Não é problema para vocês virem. 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 Tchau, tchau. Aí, estamos chegando no asfalto, ó. Quer dizer, quase, né? Falta só ali um pedacinho. E aí, galera, agora vamos retornar à Goiânia. Nós vamos pegar um pôr-do-sol ainda. Olha o pôr-do-sol. Ó, quase que pegar um pôr-do-sol mais lindo ainda também. Pra completar. Mas valeu. Foi ótimo. Foi ótimo o passeio. Retornar na Goiânia. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aê, galera. Avistando Goiânia, ó. Lindo o céu no fundo, ó. Nossa, pareceu um pouquinho dos prédios de Goiânia lá. Agora ali na frente nós já vamos conseguir ver melhor. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, galera. Bom, galera. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos. Mas foi muito bom. Mas foi muito bom, foi muito bom conhecer eles. Gente boa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Aqui já chegando no Shopping Center Flamboyant, sábado 7 de maio de 2022. Passando Carrefour aqui.